Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre a nova criação aí da Barbie. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles aí é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A Barbie teve um lançamento muito legal que é a Barbie Engenheira, que é a Robbie, né? Eu achei essa criação muito interessante porque incentiva as meninas a ingressarem em profissões de engenharia, na área de tecnologia, enfim, áreas mais exatas que atualmente é predominantemente aí dominada pelos homens, tá? Então eu achei essa ideia muito legal. A gente sabe que a criança, ela tá ainda construindo a sua personalidade, né? E ela é muito estimulada pelo ambiente. Se ela só vê que tem só Barbie bailarina, dentista, ela acaba se prendendo só nessas possibilidades. Agora ela vê que tem uma Barbie Engenheira, ela fala, poxa, eu também posso ser uma Engenheira. E o que eu achei legal dessa Barbie Engenheira é que ela vem com o laptop, o óculos de segurança, ela vem com o próprio robô dela e ela também vem em tons diferentes de pele, que é outra coisa que as bonecas não têm muito, né? A gente não vê muito bonecas negras. Isso, essa diversidade, ela é necessária. Isso é muito importante. A criança, ela precisa lidar com o outro, com o diverso, com a alteridade, com algo que é diferente de mim, com outras possibilidades. Isso vai fazer com que a criança, ela enriqueça o universo dela. Que ela saiba que não existe só a cor dela, não existe só a profissão do papai ou só a profissão da mamãe. Enfim, eu fiquei muito feliz. E é um assunto que parece bobo, mas não é, gente. É de extrema importância. As nossas meninas precisam ser ensinadas que elas podem ser o que elas quiserem. Elas podem trabalhar na área de exatas, elas podem ir para o espaço. Elas podem ser donas de casa também, se assim quiserem. Enfim, elas podem ser aquilo que elas quiserem. E para isso elas precisam de estímulos. Estímulos dos pais, estímulos da sociedade. E é isso aí. E você de casa, o que você achou dessa nova Barbie? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para vir aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique. E você, se você está inscrito, me siga lá nas redes sociais. Vocês vão ficar muito felizes de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coleção gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!